Mônica Mendes, senhoras e senhores! Boa noite, senhores! Boa noite! Boa noite, senhora! Perdão! Se liga aí, podemos ouvir assim mesmo. Gente, isso aqui é uma querida. Eu tive a oportunidade de se conhecer. Gravamos um programa de IGT, né? Eu disse boa tarde, inclusive mandou um abraço. Alô, Tom! Cadê o Tom? Ah, tá aqui. Tô olhando. Alô, Tom! Já já vou falar desse projeto também, tá bom? Gente, só família aqui hoje. Coisa gostosa. A festa tá bonita, animada. Obrigado pelo carinho de vocês, Sarah. Oh, meu Deus! Vamos embora? Bora! Vamos ver esse Tequila? O povo cresceu! Bora lá, galera! Tequila! Estoura de chambói! Que a galera agita a fé! Tequila! DJ Alves Dó! Que a galera vira! Vai do chão! Que o velho vai dar no sol, todo mundo vai dar no sol! Vai do chão! E quando eu tô pensou! Aqui o som não baixa! É com meio som! Perdão na porta-malas! Eu tô estourada! Tô toda na cozidão! Quando o meu som toca! A minha tenta ter o chão! Desce Tequila! Estoura de champanhe! Que a galera agita! Desce Tequila! Desde dia me mudou que a galera vira desce, tequiva Estou dando champanhe que a galera agita, desce, tequiva Desde dia me mudou que a galera vira Boa! Boa chegadeiro de encontrado, não aguantou na balada Eu ouro camanote, minha pisa tá roubada O senhor é meu trago, no meu ouvido Que quer dançar comigo, que quer ficar comigo Que a sua boca só é o índice pra beber Vai no escuro que eu vou deixar você Você, você, você Desce tequila, estoura no champanhe Que a galera tinta Desce tequila, de gel em pó Que a galera vira Desce tequila, estoura no champanhe Que a galera tinta Desce tequila, de gel em pó Que a galera tinta Na minha vida chega a outro cantar Na volta da balada, que eu vou no camarote Que a mista tá bobada, vem no chão de jogar A barra do meu ouvido, que quer dançar comigo Que quer ficar comigo, que quer ficar comigo Que a sua boca só é o índice pra beber Vai no escuro que eu vou deixar você Você, você, você Desce tequila, estoura no champanhe Eu não acho que isso Desce tequila, estoura no planeta E entender tudo Desce tequila, estoura no pseudo Eu não vou deixar você Desce tequila, estoura no oppose Desce tequila, estoura no tinta Obrigada! 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 Jaime Solução! Um beijo! Jaime Solução! Jaime Solução! Comunicador de imprensa! Obrigada!